Erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, emprego digno e crescimento econômico. Esses são alguns dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável adotados pelo Brasil em 2015, durante a cúpula das Nações Unidas, a ONU. Esses objetivos servem para orientar o governo em relação às políticas públicas e às atividades de cooperação internacional. Estamos fazendo um esforço muito interessante, coordenado pelo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento de Gestão, com apoio, evidentemente, da Secretaria do Governo, que é uma leitura fina, ampla, eu diria detalhada, do PPA. O PPA é esse nosso plano plurianual que há quatro anos, a cada quatro anos, estabelece a programação do governo brasileiro. Portanto, a primeira atitude é o que os objetivos, os 17 objetivos e 169 metas, o que é que eles dialogam com o PPA e como é que o PPA se reflete nos 17 objetivos e 169 metas. O Brasil apresentou um relatório sobre como está a adoção na prática dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A sociedade brasileira, do Estado brasileiro, combate à pobreza, sobretudo combate à fome. As reformas são fundamentais no Brasil. Não há outra forma de a gente voltar, eu diria, a cumprir plenamente o que a gente vai cumprir na Agenda 2030 se a gente não resolver o problema da economia brasileira. As reformas, uma vez estabelecidas e oferecidas à cidade brasileira, provavelmente vão transformar a questão do emprego, vão transformar a questão da renda, vão transformar a questão do acesso a bens e serviços, né? E, finalmente, vão, eu diria, conformar, estabelecer um novo modelo de desenvolvimento no país.